Muita paz, muita luz a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Preedianos. O meu nome é Ariel Espíndola e hoje eu venho trazer mais uma mensagem para vocês. Ontem eu fiz uma transmissão aqui no meu Facebook com o tema A Maldade dos Deuses. E não se preocupe, para quem assistiu essa mensagem, viu que não tem exatamente muito a ver com o título, mas ao mesmo tempo tem. Então mais uma vez, como eu faço tudo aqui sozinho, eu peço para vocês me dar o retorno se o áudio está bom. Porque o outro vídeo que eu fiz aqui, algumas pessoas me disseram que o áudio estava bom, mas o áudio ficou muito baixo. E eu tentei melhorar o áudio e para poder colocar no YouTube depois eu não consegui. Então vou dar uma olhadinha aqui do celular, tá? Como eu disse, faço tudo sozinho, né? Deixa eu dar uma olhada se aparece alguma coisa. É que aqui para mim também aparece com atraso de tempo. Então se alguém puder escrever aí para mim, se o áudio está bom. Muita paz, muita luz a todos e não se preocupe, para quem assistiu. Está ótimo, acabei de ver o áudio agora. Bom, antes de eu iniciar essa transmissão, essa mensagem, eu quero saudar cada um de vocês com muita paz, com muita luz. Os novos inscritos lá do nosso canal, por aí de anos que estão chegando. Os inscritos que nos acompanham também desde o início, desde o começo do nosso canal. Então, gratidão, gratidão a cada um de vocês que tem nos auxiliado a espalhar essas mensagens. Essas mensagens de luz, essas mensagens de amor, essas mensagens que fazem com que nós, dia a dia, viemos a nos transformar. Mas antes de entrar na mensagem, eu gostaria de contar uma história bem pequenininha mesmo de um fato que aconteceu comigo de ontem, mais ou menos, para hoje. Muito bem. E eu procurei muitas coisas na internet e não encontrei nada relacionado diretamente com isso. Mas encontrei uma coisa bem pequenininha, que talvez alguns de vocês até mesmo talvez conheçam, outros de vocês talvez não conheçam. Mas por esse motivo eu gostaria de trazer essa historinha pequenininha antes de entrar na mensagem principal. É o meu celular aqui que ele está ativando o Google sem eu pedir. Vou até desligar ele. Nós que somos médiums, nós temos um campo eletromagnético que dá interferência nos aparelhos. Então, esse tipo de coisa acontece bastante. Mas vamos lá para a história. Por que será que algumas pessoas são perseguidas? E quando eu falo algumas pessoas são perseguidas, eu não estou querendo dizer exatamente quando nós cometemos algum erro, né, ou alguma infração com alguém, ou ferimos alguém de algum modo, e, consequentemente, nós temos a consequência daquele ato. Mas eu estou dizendo sobre, de repente, você não fazer nada para a pessoa, você está no seu campo, você está sendo simplesmente você mesmo, você está sendo você mesma, e, mesmo assim, você é perseguido e você é perseguida pelas pessoas. Eu tentei encontrar alguma palestra, alguma coisa que me orientasse, que desse, né, um acalento para o meu coração, porque, com certeza, isso não é uma coisa que acontece só comigo, é uma coisa que acontece com todo mundo, e não encontrei, mas encontrei uma fábula pequena e muito bonitinha, que é a fábula da cobra e do vagalume. Muito bem. E nessa fábula diz que existia um vagalume, e esse vagalume, ele era muito feliz, muito feliz mesmo. Todas as noites, aquele vagalume, ele saía pelos céus, iluminando os céus, né, porque, como nós sabemos, o vagalume, né, no bumbumzinho dele, ele pisca, né, olha só para você ver que chique, né, gente? É um bumbum iluminado. Então, ele saía todas as noites e fazia aquele show lindo, né, que muitos de nós conhecemos, né, que os vagalumes fazem piscando. Só que, uma bela noite, quando o vagalume estava lá, tranquilo na dele, passeando, piscando o seu bumbumzinho, piscando o seu traseiro, que foi assim que a natureza o fez, uma cobra começou a persegui-lo. E o vagalume, ele ficou muito apavorado e começou a fugir daquela cobra e aquela cobra perseguindo e perseguindo o vagalume. E o vagalume conseguiu, naquela noite, finalmente fugir daquela cobra. Só que, na outra noite, o vagalume também saiu, como de costume, para passear na noite, né? E, mais uma vez, iluminando a noite, o vagalume, ele fazia vários rasantes de voos, né, pelos céus, criando aquelas iluminações bonitas. e, mais uma vez, a cobra apareceu e começou a perseguir o vagalume. E o vagalume correu, ele voou, ele voou mais do que ele pôde e ele já estava exausto de tanto correr, de tanto voar, e a cobra perseguindo ele. E, de repente, quando o vagalume não percebeu, ele, pum, topou com uma árvore e o vagalume caiu no chão. O vagalume, ele ficou desorientado, muito fraco, ele já estava muito machucado, debilitado, porém, ele continuava piscando. E, no que ele continuava piscando, a cobra foi se aproximando do vagalume. Como o vagalume viu que ele estava muito machucado e ele não podia sequer voar ou fugir mais daquela cobra, ele decidiu, então, ainda meio tonto, meio zonzo, fazer três perguntas para aquela cobra. E o vagalume falou, Senhora cobra, eu sei que você vai me comer, eu sei que você vai me devorar, mas, por favor, antes de você me comer, antes de você me devorar, será que eu poderia fazer apenas três perguntas para você? E a cobra, com muita raiva, ela disse, Bom, eu não costumo abrir esse precedente para as minhas presas, mas já que você está machucado e não tem como fugir mesmo de mim, tudo bem, faça logo as suas três perguntas para que eu possa imediatamente te devorar. E o vagalume, ele perguntou, Senhora cobra, Por acaso, eu estou na sua cadeia alimentar? E a cobra respondeu, Não, você não está na minha cadeia alimentar. E o vagalume, ele fez uma segunda pergunta à cobra, Senhora cobra, Por que, então, se eu não estou na sua cadeia, alimentar? Por que que você me persegue? Por que que você está vindo aqui? Por que que você quer me comer? Por que que você quer me devorar? E a cobra, olhando fixamente nos olhos do vagalume, ela disse, Por que eu não suporto o seu brilho? E depois disso, a cobra foi e a bocanhou, e comeu o vagalume. Na verdade, eram três perguntas, mas tudo bem, eu me esqueci de uma delas. Mas o moral dessa história é que sempre vai existir pessoas que, por mais que você não faça nada para elas, por mais que você não cometa nenhum ato contra elas, o simples fato de você brilhar incomoda essas pessoas. E essas pessoas, elas vão tentar te perseguir, essas pessoas vão tentar te destruir, essas pessoas vão tentar te denegrir. simplesmente pelo fato delas se incomodarem muito com o seu jeito de ser, com o seu sorriso, com a sua forma criativa, com qualquer coisa, por mais que você ache que você não tem nada, absolutamente nada. Mas, para alguns seres que têm muita inveja, pequenas coisas se tornam o suficiente para elas te perseguirem. Então, que nós venhamos a tomar muito cuidado, porque, metaforicamente falando, essas cobras ou essas pessoas, muitas das vezes elas estão disfarçadas em forma de amigos, estão disfarçadas em forma de seguidores, estão disfarçadas até mesmo dentro da nossa família. Mas, ao contrário do final trágico dessa historinha, em que o pobrezinho do vagalume foi devorado, nós não devemos deixar de brilhar. Nós não devemos deixar de ser quem nós somos por causa dessas pessoas que, não tendo a sua luz própria, elas tentam te perseguir e tentam te destruir. E sempre vai existir pessoas assim, como também sempre vai existir outros vagalumes para se unir a você. bom, como eu estava dizendo, ontem eu fiz uma mensagem aqui com o título A Maldade dos Deuses, na verdade foi uma reflexão, um apanhado de vários estudos que eu fiz, eu sou teólogo, sou formado em teologia, tenho 37 anos, já passei por várias religiões, já fui líder de várias religiões, pastor, dirigi centros kardecistas, quase cheguei a me tornar padre, já passei pelo judaísmo ortodoxo, já fui kohanim, kohanim é o que? Existe o roxi, alguns chamam de roxi e alguns chamam de rabino. O kohanim é o ajudante do roxi, é o ajudante do rabino. Então eu passei por várias e várias religiões porque eu sempre fui fascinado pelo ser humano, eu sempre fui fascinado pelas religiões, eu sempre fui fascinado na verdade pelo modo com que o ser humano ele busca esse Deus, busca essa fonte criativa e as formas diferentes de interpretação, de entender ou de tentar entender o que seria essa divindade. E pra minha surpresa, que aliás não foi uma surpresa, agora há pouco quando eu estava olhando no YouTube, eu encontrei uma mensagem de Quion. Quion é uma entidade e ela é canalizada pelo médium Lee Caron e a tradução que eu vou colocar aqui pra vocês hoje nesse vídeo foi feita por Gustavo Amorim. então o que que eu irei fazer narrar para vocês. Nossa, mas pra que Ariel? Pra que e por que que você irá narrar? Primeiro, porque muitas pessoas me pediram, porque muitas pessoas, embora esse trabalho lindo, maravilhoso e espetacular que o nosso queridíssimo irmão Gustavo Amorim faz, traduzindo não só no blog dele, que ele tem um blog, não só traduzindo no blog dele as mensagens de Quion em português, mas traduzindo também simultaneamente enquanto Lee Caron está canalizando falando em inglês, Gustavo Amorim fala em português, só que algumas pessoas vieram e me disseram, Ariel, eu tenho um pouco de dificuldade de ouvir as mensagens de Quion traduzidos por Gustavo Amorim, porque fica aquelas duas vozes, uma em inglês e uma em português, porque ele está fazendo ali a tradução simultaneamente. Então, as pessoas me pediram, será que você poderia trazer essas mensagens para nós narrando? Entendem? Algumas pessoas não entendem isso. E isso eu digo sempre no começo de todos os vídeos que eu faço de Quion. Eu sempre digo, essa é uma mensagem de Quion pelo médium Lee Caron traduzido por Gustavo Amorim e narrado por Ariel Espíndola. E algumas pessoas, acredito que até tendenciosamente, elas comentam em alguns outros grupos que eu estou canalizando Quion, mesmo tendo dado todas essas informações. Então, mais uma vez, como em todas as mensagens que eu narro, narração, que eu narro de Quion, eu gostaria de compartilhar essa mensagem com vocês, porque, como eu mesmo estava dizendo, eu não tinha visto essa mensagem ainda, eu vi essa mensagem hoje, e para mim a surpresa, porque nada é surpresa, é sincronicidade. E por pura sincronicidade, eu não tinha ouvido essa mensagem ainda, ela caiu perfeitamente, como uma luva, direitinho, sobre aquilo que nós estávamos conversando ontem, que o que nós estávamos conversando ontem, não, não era uma narração, era eu mesmo conversando, falando, expondo as minhas ideias, e eu encontrei uma mensagem de Quion que vem a corroborar exatamente para o outro vídeo que eu fiz, a maldade dos deuses, não é? Então, vamos nos preparar, na realidade eu, vamos nos preparar para essa narração tão bonita e tão maravilhosa de Quion. O nome dessa mensagem é Percebição Angelical. Saudações, meus queridos, eu sou Quion, do Serviço Magnético. Eu chamarei essa mensagem em particular Percepção. O ser humano, ele acredita naquilo que o ser humano deseja acreditar. E a parte interessante disso é que a sua história está simplesmente cheia de crenças espirituais. Esta é a primeira canalização, a primeira mensagem em muitas mensagens no primeiro dia de um retiro de canalização de quatro dias. As mensagens que eu trouxe antes no retiro de canalização em outro lugar falavam de algumas dessas coisas, mas eu quero que vocês ouçam nesse momento. Eu quero que vocês sigam a lógica e o ilógico também de alguma das coisas que eu irei apresentar a vocês que pedem muito fortemente que na verdade se conectam muito com onde vocês estão, que tem sido o que chamou vocês para esse vídeo nesse momento. eu disse uma canalização chamada quebra-cabeças que a coisa interessante a respeito da humanidade é que há uma crença inata, intuitiva de que há um criador e então foi percebido até mesmo por aqueles que fazem pesquisas com seres humanos e conversam com eles que 85% do planeta pertence àqueles tipos de sistemas de crença que os colocaria em uma vida. Então basicamente poderíamos dizer que estatisticamente a humanidade acredita que a alma vai para algum lugar. Isso significa que em grande maioria, na sua grande maioria vocês acreditam em um Deus, em um Criador e em algum Espírito que colocou vocês aqui, mas apenas alguns acreditam até onde vocês conseguem. Alguns darão credibilidade a isso e dirão olá, outros adorarão, outros adorarão ocasionalmente, outros semanalmente, outros toda hora. Mas ainda há o reconhecimento de que vocês não estão sós, meus queridos. Agora saber, conhecer esse Criador, essa é a questão, não é? Nós temos tantas canalizações a respeito de quem ele é, como ele é, onde ele está, e nenhuma dessas questões, na verdade, ela está correta, nas quais os humanos acreditam, porque os humanos pensam apenas até um certo nível, e aquele nível é sustentado sobre aquilo que nós chamaremos de quarta dimensões, mas está começando a se expandir, e essa expansão é sobre isso que eu quero falar com vocês, e para poder fazer isso, eu preciso trazer vocês novamente para um lugar onde eu quero que vocês saibam o que aconteceu e o que está acontecendo, e podemos dizer qualquer palavras que quisermos que serão aceitáveis, e aqui está o que eu quero dizer com isso, a humanidade acredita naquela história da criação, aonde uma forma angelical veio para esse planeta, e naquela metáfora da história de Adão e Eva, os seres humanos que não tinham absolutamente nada antes, nenhuma consciência de crença ou da criação, receberam então aquele conceito, e para poder fazer aquilo eles foram tocados de uma forma onde eles se tornaram parte desse criador, Deus no interior, eles receberam então livre arbítrio para encontrar aquilo, e o conhecimento entre escuridão e luz, e aquilo foi novo, totalmente novo, e até mesmo em suas escrituras falam sobre os humanos sem qualquer coisa, e de repente, tendo todo esse conhecimento, essa é a história da criação, nós já dissemos tantas vezes que a metáfora é a curada, o jardim do Éden é a metáfora da terra, Eva é a metáfora para todas as mulheres e Adão para todos os homens, e de fato uma fonte angelical foi responsável por isso, e aqui que fica melhor meus queridos porque agora vocês precisam definir o que é útil e desde que vocês percebam como um anjo venha diretamente de Deus e fora da visão de qualquer coisa que vocês possam imaginar vocês estão seguros em dizer a palavra anjo mas então se vocês começarem a olhar para isso de uma forma diferente e vocês começarem a fazer certas perguntas será possível ter um mestre ascenso e vocês dirão sim os profetas que eu adoro ou quem quer que seja estão do outro lado do véu estão me guiando são mestres assentos então vocês dizem qual ascenso ele é e se aquela ascensão parecesse como um anjo será possível que a ascensão ela mesma seja algo onde os humanos vão para o outro lado e se transformam em anjos e alguns dirão agora você foi longe demais quário há tantos matizes de angelitude há tantas matizes daquilo que vocês pensam ser ascensão há tantas matizes de consciência mas vocês estão bem com um anjo que desce e deu a vocês todas as coisas o deus no seu interior o conhecimento tudo aquilo e então a criação começa os seres humanos iniciam então a civilização reage e então e então e então e se eu vou mudar essa história um pouco eu não direi nada a não ser o anjo os anjos permaneceram e vocês dirão eu não tenho certeza que isso seja acorado não é verdade que os anjos estão sempre com vocês vocês estão olhando sempre na sua escritura os anjos sempre estiveram aqui às vezes eles falam com vocês às vezes não eles criaram tudo eles vêm de deus e vocês dizem tudo bem e então vocês têm uma lista de anjos algum deles com nome algum deles tem prioridades e vocês dizem tudo bem estou bem então os anjos ainda estão aqui tudo bem e se os anjos na verdade permanecessem ensinar-se algo a vocês e você diria bem eu não acho isso na escritura e bem não está lá realmente dessa forma mas como no mundo vocês aprenderam as coisas como vocês sabem a respeito de deus precisa haver algum tipo de ensinamento original vocês sabiam que os anjos não simplesmente vieram e trouxeram essas coisas e foram embora mas precisava haver algum tipo de educação ao longo do caminho isso não faz sentido é lógico e lógico como é que vocês têm livre arbítrio a respeito de escuridão e luz sem saber o que é escuridão e luz precisava haver algum tipo de ensinamento o que é deus como a luz se parece o que é integridade e então vocês entram nessas áreas bem é por isso que nós recebemos os mestres porque os mestres e os profetas eles vieram e lentamente nos ensinaram e então nós perguntamos isso mas os mestres eram humanos e alguns dirão sim mas eles tinham um começo divino tudo bem então talvez eles fossem parte angelical e parte humano ok percebe para onde isso está indo a humanidade na verdade não compreende o que é um anjo meus queridos e pode ser muitas coisas para muitas pessoas e então vocês entram na maior pergunta de todas e parece que eu vou virar a página quando se trata dos temas mas não percepções do seu lugar na galáxia no universo você acredita naquele criador de todas as coisas que talvez acontecem começando com a história da criação começando com aquele anjo mas conforme vocês olham para fora para as estrelas e vocês olham para si mesmo e vocês veem que vocês são parte de um sistema isso está começando a ocorrer para muitos humanos por todo esse planeta que talvez vocês não estejam sós vocês acham que o criador teve essa pequena espectre chamado terra e essa é a única que conta e essa é a única onde um anjo visitou então vocês olham para a vastidão dos céus dos trilhões e trilhões de estrelas e planetas e não olharem algo mais que é algo muito interessante é que os elementos aqui desse planeta estão em outra parte da galáxia também vocês acham realmente que vocês são os únicos estatísticos olhando para isso cientistas que olham para isso vocês estão prontos eles dizem que precisam haver vida tem que haver bilhões de terras como as suas neste vasto arranjo então para vocês pensarem que isso não estão total completamente sozinhos isso é tolice os cientistas não concordarão com vocês então de repente vocês precisam fazer a pergunta bem isso aconteceu em algum outro lugar será que há humanoides será que há outros por aí com consciência e inteligência e talvez eles tenham outra história da criação e então essa seria a primeira pensamento multidimensional inteligente que vocês teriam a resposta é sim e faz sentido e é lógico vocês não estão sós então vocês precisam fazer a pergunta bem será que há um tempo nisso será que há uma hierarquia onde eles estão eles são ascensos ou não eles sabem que nós sabemos e a resposta é sim todas essas coisas e vocês estariam corretos o que é um anjo vocês sabiam que esse planeta teve um começo muito atrasado quando se trata da vida em geral os elementos da vida os aminoácidos a eletricidade que vem das nuvens todas as coisas que entram na criação de vida microbial em sua infância tudo isso está presente em toda parte eles até mesmo encontraram pedaços e partes do elemento do DNA no espaço eles estão começando a perceber que o que vocês tem aqui talvez esteja em toda parte meus queridos mas o tempo é interessante o tempo dessas coisas vocês acabaram de chegar aqui vocês tem um planeta de 4 bilhões de anos e isso no seu estado de resfriamento e vocês tem estado aqui apenas 200 mil anos é isso que os cientistas tem dito porque esta é a ponto de demarcação onde eles descobriram que foi aí que a humanidade teve 23 pares de cromossomos e tudo mais abaixo de vocês tem 24 algo aconteceu há 200 mil anos atrás uma gota no balde do tempo com uma galáxia de 13 bilhões de anos qual é a possibilidade de que houvesse vida antes de vocês que parece assim como vocês com uma história de Adão e Eva com anjos com todas aquelas coisas que vocês acham que são as probabilidades estatísticas não pergunte aos seus sacerdotes pergunte aos cientistas e eles dirão precisa ver as probabilidades são em grande maioria contra o universo não fazer nada e simplesmente esperar por vocês milhões de anos antes de um anjo descer neste planeta havia vida havia vida com os quebra-cabeças havia um criador havia o amor de Deus todas essas coisas muito antes de vocês e no entanto até mesmo enquanto eu digo isso haverá pessoas que quererão desligar este vídeo e dizer não eu não acredito nisso nós demos a isso nome a isso inteligente demais para ouvir vocês sabem que sabem portanto não há nada mais para se saber e isso é ainda atitude mesmo aqueles que nunca estariam em um vídeo como esse em uma canalização como essa mesmo se você falasse sobre anjo ou criação olhariam para a vastidão do universo e diriam eu acho que estamos sós apenas porque é isso que foi ensinado a eles ou talvez eles não tenham uma percepção de algo muito maior do que aquilo que eles sabem então vamos ir um pouco mais além vamos dizer que houvesse anjos por toda parte houvesse muitos que receberam o mesmo tipo de histórias de criação por toda parte vamos dizer que houvesse aqueles que foram semeados com essa informação milhões de anos antes de vocês terem chegado aqui vocês percebem o potencial deles se tornarem evoluídos vocês veem o potencial de outros planetas e outros lugares em sua galáxia se tornarem espiritualmente evoluídos onde a consciência se elevaria e vocês saberiam mais e mais daquele criador comum aquele que vocês tem aquele que eles tem isso é lógico e se isso é assim quão longe a evolução leva a consciência o que é o mestre ascenso o quão elevada é aquela consciência em seu mundo que vocês veem quando vocês viram ou viram ou souberam a respeito do profeta Elias que tinha uma consciência elevada o bastante que ele entrou em um campo e acendeu por conta própria sem morrer e Eliseu estava observando deixa eu perguntar a você quão elevada é aquilo agora vocês têm uma consciência de um ser humano que disse estou pronto para ir observe-me e a consciência elevou-se até um ponto onde se transformou em luz e foi embora quão elevada é isso meus queridos isso pode ser alcançado isso é algo que ao longo dos próximos centenas de milhares de anos vocês poderiam alcançar ou saber a respeito aprender a respeito ou usar e a resposta é é isto que a evolução desse planeta se trata será possível que a consciência poderia ser não corpórea há muita risada nesse momento e a maioria dela está vindo daquele que vocês não podem ver alguém não corporal que está aqui nessa vida e vocês pensaram que seria corporal e ela não é vocês acabaram de considerar isso que vocês encaram como vocês parecem agora alguns não alguns retornam e ajudam o planeta mas a consciência ainda está aqui a aurélia olis jones está aqui e ela é aquela que apresentou vocês eu preciso ser cuidadoso aqueles anjos que existem na montanha de chastain agora se vocês dissessem que há anjos na montanha vocês chamarão atenção que criaturas de espaço vocês não chamarão percebe a diferença e se eles forem a única e a mesma coisa será possível que a consciência se tornou tão elevada em certos lugares da galáxia que não requer mais o corpo vocês ouviram sobre entrelaçamento quântico isso é apenas uma parte muito pequena minúscula de uma ideia da física quântica e agora vocês entram em ideias que não são aquilo que é linear onde vocês não viajam de A para B na verdade ao contrário vocês tem uma consciência que está tanto em A quanto em B isso é entrelaçamento será possível que vocês pudessem ter uma consciência em dois lugares ao mesmo tempo eu disse isso antes vocês já veem isso como gêmeos idênticos em seu DNA por que vocês duvidam disso um sabe o que o outro está fazendo e o que acontece do outro lado do planeta isso deveria dizer algo a vocês do que é possível e se houvesse uma tremenda evolução de forma que vocês não conhecem que levou milhões de anos antes daquele marcador de 200 mil anos que iniciou vocês e se houvesse um plano e se houvesse amor o bastante do criador que olhou para esse planeta e disse eles estão prontos e disse para os anjos já é tempo de descer e semeá-los e dar a eles a beleza do divino do dna sagrado divino que incluirá aquilo que vem do criador e dar a eles os 23 cromossomos ao invés dos 24 que tudo mais no planeta tem e eles viriam aqui eventualmente e eles passariam marcador eventualmente onde eles começariam a fazer as perguntas porque o nosso dna é diferente que aconteceu 200 mil anos atrás e alguns conectariam com a ciência outros conectariam com aquilo que é espiritual porque a linha de tempo é mesmo 200 mil anos atrás e se aqueles anjos tivessem outro nome e se eles fossem das estrelas e se eles simplesmente parecessem com anjos porque essa é a única coisa que vocês podem ter mesmo conceber de forma tão elevada nós dissemos isso antes que no nível de vibração não pode olhar para cima para outro nível eles não compreendem eles nem sabem mesmo que estão vendo mas se você for um ser de alta vibração você pode olhar para baixo nós até mesmo dissemos muito recentemente nessa mesma área que quando Moisés viu a sarça ardente ele viu um anjo mas daquele ponto do tempo naquela cultura naquela inteligência com aquele intelecto a luz apenas era possível com chamas portanto Moisés viu algo pegando fogo aquilo era consciência dele mas ele viu um belo anjo um anjo que tinha luz irradiando dele que deu a ele mensagens e disse para tirar os pés porque ele estava em solo sagrado então nós fazemos a pergunta que forma de anjo era aquela e de onde ele veio poderia ter vindo pode ser que ele estava recebendo instruções de uma entidade elevada que já estava presente nesse planeta essas são as perguntas que nós começamos a fazer que as pessoas não querem falar a respeito porque devido ao que foi ensinado a eles ou devido ao que eles acreditam 200 mil anos atrás vocês foram semeados a partir das estrelas o que parece anjos ou energia angelical definitivamente definitivamente energia angelical irradiando a partir daqueles evoluídos das sete irmãs chamados pleiadianos que tinham mais do que dois milhões de anos para evoluir para uma consciência não corpórea todos eles vocês classificariam como mestres ascensos e eles tinham um trabalho a fazer e foi pegar o próximo planeta na fila que estava pronta e dar a eles o conhecimento da luz e escuridão e que pareceriam como anjos para todos eles a partir da fonte criativa a mesma o mesmo amor apenas com aquilo que era senso veio aquilo também vieram amor quanto mais elevada é a ascensão naquilo que é a consciência mais próximo vocês chegam da energia criativa isso significa que quanto mais amor vocês terão mais do que amor quanto mais ação compassiva vocês tiverem em reino que vocês nem mesmo identificaram ainda é o que realmente o amor é eu vim aqui há 30 anos atrás a primeira coisa que eu disse a vocês é que vocês não teriam armagedon e vocês não tiveram eu disse tantas coisas e que agora estão na sua cara na sua frente e uma delas é que vocês verão uma evolução e vocês já estão vendo uma evolução que começa a jogar luz nesse planeta assim como aconteceu com eles meus queridos eu direi novamente a história desse planeta mostra isso uma vez após outra pergunte aos indígenas de onde eles vieram não olhe para as escrituras pergunte aos indígenas milhares de anos antes das escrituras milhares de onde vocês vieram qual é sua tradição eles apontaram para os céus e dirão nós viemos das estrelas porque eles sabem e não apenas isso que é uma única constelação vocês têm sido semeado por vários mas todos eles conhecem uns aos outros todos eles são um no amor de deus você poderia até mesmo chamá-los de primos eles conhecem uns aos outros e o trabalho era descer e dar a vocês essas coisas e eles o fizeram e o trabalho deles era permanecer aqui e trabalhar com vocês se vocês pedissem por isso a lemúria real nós já dissemos tudo a respeito disso nós dizemos onde ela está o que aconteceu lá com a isolada ela era o oceano pacífico como ela foi elevada e depois desceu novamente nós contamos sobre os abcs de todas aquelas coisas e então nós dissemos o porquê e quando a lemúria terminou aqueles que alguns chamam de anjos e alguns chamam de pleiadianos ainda estavam em forma não corporal e eles não foram para casa eles permaneceram aqui o tempo para eles não é como é para vocês meus queridos há atemporalidade na consciência não corporal se qualquer deles fosse descer e colocasse exatamente aqui nesse exatamente e mostrasse a vocês estaria além do seu nariz vocês sentiriam a sacralidade e vocês os reconheceriam como tantas figuras bíblicas que disseram que haviam anjos na sala e eles provavelmente diriam não tenham medo isso é com o ascenso eles são é isso que eles podem fazer isso é mais amor do que vocês podem assumir eu quero dizer algo a vocês eles têm uma aliança com o criador para fazer o que eles fizeram eles não estão fora do quebra cabeça eles são o quebra cabeça e quando a lemura estava completa nós dissemos que havia outras montanhas fazendo outras coisas e outros nodos e nulos no planeta eles distribuíram assim mesmo ao redor do planeta esperar você poderia dizer mas pelo que eles estão esperando o que eles fizeram essas montanhas a qual eles estavam esperando eram tão preciosas e tão sagradas que até mesmo hoje por mais atrás que vocês olharem cada uma delas era conhecida como lugar sagrado aquela que vocês podem ver de McLeod de chamada de Monte Shaster tem uma história de mais de 11 mil anos de sacralidade pelos indígenas eles nem mesmo subiam eles nem mesmo chegavam perto porque eles podiam sentir que havia algo lá eles estavam vendo as mesmas coisas que alguns de vocês já viram à noite com luz na montanha onde não deveria vê-las havia algo lá 11 mil anos atrás esses pléianos esses seres angelicais se vocês quiser chamar se chamem como quiser dependendo de como você classifica um anjo sempre estiveram aqui esperando eles estavam esperando para ver onde a consciência humana iria com livre arbítrio e o que eles viram até agora foi que a consciência mais baixa permaneceu daquela forma na verdade houve até mesmo involução com algumas das civilizações que existiram nesse planeta vocês tinham um limite de tempo vocês sabem disso para descobrir o que vocês descobririam e então eles também tinham isso como sempre há um limite de tempo astronômico baseado nas estrelas baseado no sistema solar qual vocês estão o céu foi chamado a precessão dos equinócios e ele teve dois ciclos de 26 mil anos esse é o tempo que vocês têm e tudo aquilo terminaria na precessão dos equinócios ou próximo ou próximo dela e aquilo foi a sua profecia compreendam isso 2012 foi o fim e a maioria das suas profecias nem mesmo tinha considerado vocês vivendo depois do ano 2000 se vocês derem uma olhada naqueles que tinham profecias do que aconteceriam vocês teriam sim o Armageddon vocês teriam sim a terceira guerra mundial vocês estavam no seu caminho para ela todas essas coisas vocês sabem que isso foi certo e o tempo estava quase na hora e correspondiam àquela precessão dos equinócios que é estranho bastante era a previsão dos antigos eles olharam para as estrelas eles sabiam o calendário maia é nisso que eles se baseavam os últimos cinco mil anos da civilização e terminaria em 2012 e ao invés disso algo aconteceu e é por isso que vocês estão aqui hoje e o que aconteceu foi que vocês viraram a esquina uma evolução de consciência começou a mudar e a união soviética ruiu e tantas coisas caíram e a luz começou a acontecer no planeta e isso é tão perturbador para tantos eles veem a escuridão que agora está começando a ser revelada com tanta luz e eles não compreendem não compreendem que o tempo todo esteve aqui as pessoas estão começando a mudar as suas ideias a ciência está começando a procurar vida em outros lugares onde eles nunca olharam antes nas estrelas eles estão começando a examinar as coisas que nunca examinaram antes e aqueles que esperaram naquelas montanhas chamados nodos desse planeta aqueles preedianos aqueles dióreos aqueles que vêm de arctúrios aqueles ratos eles estavam esperando por algo e aconteceu meus queridos vocês passaram pela mudança meus queridos eles a chamam de cápsulas do tempo porque é o momento certo para sair e é por isso que vocês estão aqui porque já é tempo para eles mostrarem a si mesmo primeiro de forma muito lenta em termos de consciência de que eles estão lá e agora onde vocês estão e por que vocês estão aqui porque vocês se importam porque aqueles por todo aquele planeta começando a perceber a se dar conta de que não estão sós e conforme eles se apresentam a primeira coisa que eles mostraram a vocês é o incrível amor porque eles conhecem o seu mundo eles são seus pais estelares e eles sabem quem vocês são aqui mesmo nesse momento aplausos nesse vídeo você pode duvidar tudo isso você pode achar que é loucura mas se você quiser abrir a porta para essa possibilidade você descobrirá e perceberá que é extremamente lógico que o tempo todo o motivo de vocês terem 23 cromossomos ao invés de 24 é porque vocês foram visitados por uma bela raça ascensa várias delas das estrelas saia da caixa com a qual você veio com o qual você pensa bem eu vou apenas até aqui só vou ouvir e eu vou escrever tudo e se isso mudar a sua vida ao contrário é porque você disse sim lembre-se disso você dizendo sim o sim é abrir a porta para a possibilidade de uma percepção que está além daquilo que jamais foi ensinado a vocês velha alma e então começa e assim é mais uma vez gratidão a cada um de vocês mais uma vez finalizando para que todos entendam essa é mensagem de Kryon fala bem devagar tá canalizado pelo médium Lee Caron traduzido por Gustavo Amorim e narrado por Ariel Espíndola gratidão muita paz e muita luz a cada um de vocês 2 3 5 6 Obrigado.